E desde o início da tarde, a Fundação Municipal de Saúde está realizando a ação de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis lá no Parque Poticabana, de onde fala ao vivo o repórter Clebson Lustosa. Boa noite, Clebson. O que está acontecendo por aí? Olá, Cláudia. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o jornal Cidade Verde. Aqui na ação, Cláudia, está acontecendo a distribuição de preservativos, tanto masculino como também feminino, assim como material informativo acerca de todo esse trabalho de prevenção que a gente precisa ter sobre a AIDS. Aqui também está acontecendo uma testagem rápida para quatro tipos de doenças, HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. A ação aqui começou por volta de 4h30 da tarde. Ela deve seguir até 20h40, mais ou menos, até as 21h, que é a hora que o Parque Poticabana fecha. Da hora que começou até agora, uma média de 50 pessoas já foram atendidas fazendo essa testagem rápida. Isso porque cada pessoa faz quatro testes. Então, em média, 50 pessoas foram atendidas, mas o número de testes realizados até agora dessas quatro doenças já gira em torno de 200 testes. Essa campanha não começou hoje, aqui na Poticabana. Ela começou agora, tem uns três dias, mais ou menos, já aconteceu em alguns locais de Teresina, como, por exemplo, ontem aconteceu no Parque da Cidadania, onde muita gente também foi atendida pela distribuição desses preservativos, como também a testagem. Essa ação também vai acontecer em outros locais. Amanhã, por exemplo, vai acontecer no shopping da cidade, como em quartéis de Teresina. Só que amanhã, pela quantidade de gente que vai ser atendida, vai acontecer apenas palestras sobre a prevenção, sobre o HIV AIDS, como também a distribuição desse material de preservativos, mas não acontece a testagem rápida. Essa testagem rápida, ela deve acontecer novamente no dia 3 de dezembro. Ela vai acontecer com profissionais do sexo. E também no dia 2, como eu falei, acontece na Praça João Luiz Ferreira, essa testagem com moradores em situação de rua. Cláudia, eu volto com você. Obrigada, Clebson. É isso mesmo, bom mesmo é prevenção contra qualquer tipo de doença.